Primeiro, eu queria dizer que hoje é um dia histórico. O Supremo Tribunal Federal está finalmente votando o habeas corpus pedido pelo presidente Lula. E esperamos que finalmente se faça justiça nesse país. Lula é inocente, está sendo julgado agora, e no mesmo tempo em que ele é julgado no STF, o Glim dá aqui na Assembleia Legislativa uma audiência pública, onde ele explica, aqui na Câmara Federal, me desculpe, onde ele explica o que acontece de fato e aconteceu durante todo esse processo. O juiz Moro, que não veio aqui e não virá amanhã, está nos Estados Unidos. Sabe-se lá fazendo o quê? Com uma agenda pseudamente até secreta. Talvez, quem sabe, fugindo da vergonha que ele está fazendo o Brasil passar nesse momento. Portanto, são fortes emoções no dia de hoje. E uma delas é a discussão também aqui da Emenda Constitucional, que trata da reforma da Previdência ou do fim da aposentadoria para muitos, e da diminuição do valor da aposentadoria para outros muitos, e para que outros tantos também trabalhem muito mais do que trabalharia até agora. Eu cumprimento o relator pelo esforço, mas diria, relator, que é impossível consertar esta reforma da Previdência do Bolsonaro. Paulo que nasce torto, morre torto. E esta reforma não tem conserto, relator. As maldades foram tão grandes, e Paulo Guedes, acostumado a isso, não o nosso Paulo Guedes daqui, o Paulo Guedes ministro, acostumado a isso, as maldades que ele adquiriu como Chicago Boys, nos tempos da ditadura de Pinochet, fez algo que nem o capeta consegue. Junto com o Bolsonaro, colocaram tantas maldades dentro de um saco que ninguém retira o relator, por mais boa vontade que V. Exª tem, e eu sei que tem. As maldades são muitas, e estas maldades têm que ser desconstruídas, retiradas, para que a gente comece uma discussão real. E eu digo para V. Exª por que eu digo isso. Eu trouxe dois exemplos. Porque nós temos que falar das pessoas. Eu vejo aqui falar em Bolsa de Valores, se ela vai subir, se ela vai descer, o mercado que está nervoso, e as pessoas, meu relator, meu presidente, como andam as pessoas? Estão nervosas? Estão passando fome? As pessoas estão sofridas? Qual o salário que essas pessoas terão? Isso foi perguntado ao se mandar para cá uma reforma, como esse Bolsonaro mandou, e ele próprio que se elegeu dizendo que jamais faria reforma da Previdência? Ele que se aposentou com salário de 28 anos de deputado? É fácil? É fácil falar na Bolsa de Valores? É fácil falar no grande empresariado, nas condições que temos que ter de análise sérias do fato por que quem fala das pessoas parece que não é sério? Eu vou citar dois exemplos. Veja bem. Vou chamar de João, para poder ter similitude com a realidade. Vou chamar de João. Um trabalhador chamado João, com 65 anos e 20 de contribuição, com uma média salarial de R$ 2.240,90, portanto, não é nenhum marajá. Hoje ele receberia na aposentadoria 90% de sua média, ou seja, João aposentaria com R$ 2.016,81 hoje. Com a reforma, e isso permanece no texto, ele vai receber 60% da média dos seus salários. João vai se aposentar com R$ 1.139. João vai perder por mês R$ 870,16. João é um operário. João pode ser também um trabalhador rural. João pode ser um comerciário. João pode ser um industriário. João pode ser um bancário. João pode ser muita gente. João pode ser milhões de João. Pensem nos João, em vez de pensar na Bolsa de Valores. Eu vou citar um outro exemplo agora de uma mulher. A professora Maria. Vou chamá-la de Maria, porque Marias são muitas. A Maria, aposentando-se com 53 anos de idade, porque ela tem 25 anos de contribuição, eu sou professor, relator. Eu quero ver alguém dar 25 anos de sala de aula e estar pronta a continuar em sala de aula nas condições do Brasil atual. Uma professora, a Maria, que com 53 anos de idade, contribuiu 25 anos na sala de aula, a Maria está prestes a se aposentar com R$ 1.746,50. Mas a Maria, nas regras agora da reforma, vai se aposentar com R$ 1.117,76. Estão tirando da Maria R$ 600 e poucos reais, que é muito, às vezes, para comprar o leite da neta da Maria, porque a Maria já é avó. A Maria é uma professora. São muitas Marias e muitos Joões. Eu fiz as contas de onde esse Paulo Guedes quer tirar R$ 1 trilhão para poder beneficiar bancos e a chamada de dívida interna. Quer tirar das Marias e dos Joões. Porque se nós tivermos R$ 10 milhões de Marias ou R$ 10 milhões de Joões, ele vai economizar R$ 1,140 bilhão, se foram R$ 10 milhões de Joões. Se foram R$ 10 milhões de Marias, ele vai economizar R$ 832 bilhões. É do Joões e das Marias que está vindo a economia do Paulo Guedes para investir em quê? Em nada. Para simplesmente pagar juros de dívida interna brasileira, para beneficiar banqueiros, para agradar o mercado. Que maldita reforma é essa? Ora, podem dizer, seus irresponsáveis, petistas, petralhas, porque é assim que trataram. Como se nós não pudéssemos ter opinião e se como a questão social não tivesse relevância. Eu digo de onde fazer isso, com muita facilidade, aliás, não sei se viram, meu presidente, hoje, milionários, bilionários nos Estados Unidos pedindo para pagar imposto porque acham que isso faz justiça e que minimiza a diferença social e que isso é bom para o mundo e é mesmo. Solidariedade, divisão de renda, tudo isso é muito bom. Pois bem, se nós fizermos uma simples conta para o ministro Paulo Guedes, quem sabe, não ele desista de ideia, mas o nosso povo vai às ruas e faz com que o Congresso Nacional não aprove as medidas contra os Joões e contra as Marias, mas contra os milionários e bilionários desse país. se nós cobrarmos 15%, 15% de juros e dividendos de grandes empresas como a Vale, o Bradesco, o Votorantim e outros, nós faremos uma economia de 500 bilhões em uma década, metade do que o Paulo Guedes quer fazer. Se nós, além disso, adotarmos uma medida de não permitir a sonegação, nós vamos fazer mais 500 bilhões facilmente dos muito ricos e muito bilionários desse país. Por que não mexer com eles? E mexer com os Joões e com as Marias? Com os operários, com as professoras, com os trabalhadores, com os agricultores? Por que com eles? Isso é uma injustiça enorme. Tanto injustiça quanto a que fizeram com o presidente Lula, que, aliás, ao fim e ao cabo, isto era o que se queria, atacar direito dos trabalhadores e do povo. Isso é o que se queria, isso é o que se construiu com Moro e Dallagnol. Moro, que está nos Estados Unidos, fugido da Câmara Federal, e Dallagnol, que não se digna a responder os convites que é feito aqui para dizer onde ele ia enfiar 2,5 bilhões que estava retomando da Petrobras e tirando do povo brasileiro. Essas injustiças não são ditas. E aí vem aqui aquelas vozes que querem se parecer vozes imponentes, as vozes das Bolsas de Valores, as vozes, deputado, do mercado, a Bolsa que está caindo, o PIB, que é um pibinho, um pibinho de 0,2, que será um pibinho ainda menor. Sabe por quê? É muito fácil de dizer, meus nobres deputados e deputadas, a recessão econômica, senhor Paulo Guedes, você é economista de quê, Paulo Guedes? Ninguém vai investir no Brasil se não tiver demanda, se o povo não tiver dinheiro para comprar e crescer o mercado interno. Não terá dinheiro, Paulo Guedes, para isso. O empresário não vai de bondoso fazer o investimento porque não tem mercado, não tem demanda. e por isso a recessão econômica leva a mais recessão econômica. São 13 milhões de desempregados. Cadê os empregos da reforma trabalhista? Cadê os empregos da reforma trabalhista que os empresários iam fazer porque desonerou a folha de pagamento? E inexistem. E é balela. Esta reforma do Bolsonaro é uma balela. Meu caro relator, eu sei do esforço que a vossa excelência fez para melhorar o texto. Eu sei disso. E é real. Eu sei que é de coração e foi um esforço feito. Mas não se conserta essa reforma do Bolsonaro. Votem contra essa reforma. Votem com o povo brasileiro e vamos fazer a solução da reforma tributária. Vamos tirar dos ricos. Vamos dividir renda no Brasil. Vamos fazer justiça social. É para isso que nós somos eleitos. Muito obrigado. Obrigado.